Nós jogamos sempre para ganhar, essa é verdade, encarámos o jogo com o Sporting para ganhar, o Nacional para ganhar, igual que o adversário também encara o jogo para ganhar, umas vezes dá, outras não dá. Este será um jogo no qual os jogadores sabem o que têm que fazer, trabalhámos bem durante a semana, ninguém mais do que os jogadores quer ganhar, quer quebrar este ciclo que há muito que não ganhamos, queremos dar uma alegria aos sócios que nos têm acompanhado e que serão muito importantes no que falta de campeonato, vamos apanhar uma equipa que tem um futebol muito positivo, que já tem os processos bem assimilados, joga bem, mas nós também faremos a nossa parte e tudo faremos para conseguir os três pontos. É lógico que depois as individualidades, e o Freddy estava a fazer uma excelente época, mas certamente terão os jogadores à altura, se eles viessem a jogar com 10 ou com 9, aí sim, iriam se sentir, vão jogar com 11 e quem lá está tem a capacidade e sabe o que tem que fazer. A nós cabe-nos contrariar isso, dentro daquilo que são as nossas ideias, dentro daquilo que temos de trabalhar, cabe-nos contrariar o que de tão bem faz a equipa do Unenso. Vendo a distância que já estivemos na linha d'água e a distância que estamos, é lógico que não é muito bom, é preferível ter 10 pontos do que ter 2. Agora, sabemos que rapidamente temos que voltar ao trilho das vitórias, porque se conseguirmos duas, três vitórias, certamente a equipa respirará melhor, os índices de confiança serão muito mais elevados. Jogar nestas circunstâncias sempre não é muito favorável, mas é o que há. Os jogadores são enormes profissionais, tudo têm feito para contrariar a falta de vitórias e, mais uma vez, amanhã é o que se pode esperar da equipa de vitória. Uma equipa empenhada, uma equipa unida, uma equipa a tentar jogar bom futebol e à procura do golo, que é os golos que nos dão as vitórias. Obrigado.